Oi, Kaledi, tudo bom? Oi, Cris, tudo bem? Tudo jóia. De volta na Mobili Top, a grande sacada da quarta amostra é você se inspirar. Por exemplo, esse ambiente aqui foi decorado pela Marcele Duarte. Tá lindo demais, Kaledi. Cris, a Marcele arrasou. Foi com gente pra Milão. Ela trouxe tudo do melhor de lá, colocou aqui no Mobili Top. No melhor loja, no melhor esquina, no melhor avenida, a Mobili Top. Foi instalada a melhor loja do Mobili do coração do Brasil, tá aqui. É por inspiração. Eu convido nossos clientes pra verem ver o que foi feito aqui nessa quarta amostra. Arrasaram, 24 profissionais arrasaram. O que mais eu fico mais tranquilo, mais feliz? Nós colocamos o melhor Mobili, o melhor do coração do Brasil, com o melhor vestido, Cris. Tudo isso pra você, cliente Vale Shopping. Venham conferir, é Mobili Top. Acima de tudo... Muito bom gosto, Cris. Pra você.